O que é que chama Elanjo deoupes, mas que também tinha aserções que era a gente acredita que tinha a gente para a professora de Mas era assim, que eu quero ser para o todo mundo, que temos como soube nas coláquias. Uma coisa que a gente trabalha, que é uma história que é a vida, eu entendo como é que esta. Eu não vejo que a Maria Baciela vai mais num novo geral campo e tem uma reclamada ao mundo da autoridade, da sujeira, raletas, café limpada, arrumador, pequena, por aqui, eu falo também. Bom, quanto à limpeza da fila do Renato, então quanto à Secretaria de Serviços Livores, há um novo local foi impulsado para limpar essas planas o serviço de limpeza de maletas de gênero do Renato. Quando há muitas coisas sobre elas serem muito estreitas, eu vou responder, claro, mas a Secretaria de Educação não tem projetos para o local e não distribuí-se como estabilizamos o projeto. Nós fomos informados de que o problema do tamanho acompanha-se devido nas planetas do local. E que é a maneira que a gente tem que fazer a próxima parada do Fala a todos, se é que isso vai ver aqui no 12 horas. O final de semana foi de programação. O prêmio de toda hora, terceira história. O final de semana passada, 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 tira ação do em prol do treinamento envellando a passada e tira a transparência bem que as lands birthday pounders Peótuações aí também remembers, principalmente, é uma permanência com aways, é e o gênero de plugins de um comandante, a mais contínua de 20 anos, com a voltagem da treta dessa semana. Com o final de semana, no intenso da Polariza Trejo Pelotas, foi a primeira edição da Ferta do Meixe e o Palavra, com a publicidade de pescadores que foi um novo sucesso, já peçam a agradecer ao professor, a ensinatura de abertura de favorito de Anelades. A Bairra foi a protagonista da festa, com autoridades que, inclusive, tem mostrado. O Meixe era fácil dos próprios pescadores, e as próximas das que participaram do evento, foi um dos três e caras de todos os tipos. Além de cinco, uma pessoa se percorra pela festa. O Senhor, em ponto de provas, ficou uma parra de escolhidos, quando o centro da Jezbo, que foi o primeiro dos três, três, três e três, um dos três, dois e três, dois e três, dois e três, dois, e três, dois e três, dois e três, dois e três. Em ponto de provas, o primeiro dia é uma árvore do outro e o primeiro do Estado, onde a turma seja entre os dois e dois e três, 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 dois e três. E, por exemplo, ele me perguntou a culpa. E quando ela, as filas de dentro e fora do prédio eram armadas, mas não tinha uma conta de que era lançada pelas opções, e eu estava até arrumando a sala de educação na porta, mas, no meu caso, eu já entendi ele. Mas, então, eu entendi ele e disse, que eu ia querer ir no fiscal, mas ele não precisava o documento, porque eles falaram que eles eram armadas para eliminar, porque, no meu caso, eles não vão usar para empoderar. Cadê? É um sublimo no estado do internet, feito por estudantes, mostra a falta de estrutura para a realização das provas. Por exemplo, é que não tinha lugar para todos os inscritos. E, no fiscal, não tinha 60 cadeiras, e, na verdade, não tinha uma limpeza de quantidade, por exemplo, e o próprio fiscal do Instituto, que não me avisou que o PRO não seria anual, e tem um assuntos, que não é de uma sala. Então, por exemplo, quando nós fizéssemos, eu estava lá, por exemplo, que não teria devido por isso, que existe um grupo fiscal. E, aí, o pessoal continuou dizendo próprio em suas salas, normalmente. Isso é bem errado. Aí, nós temos uma estudante, e muitas pessoas, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, uma sala de aula, o cem que a gente adormiu ainda, a gente não tinha uma célula. A senhora, a senhora, a senhora, o que a senhora, a senhora, o que, simplesmente, não conseguiu penalizar. Quando nós fizeram uma prova depois das duas horas, o pessoal que estava em pé, porque, se tiraram o pessoal que ele estava em pé, eles precisam, muito tempo até, a minha versão boa boa. E nós avisamos os fiscais, e eles saíram para o programa de implementação agredito e agredito, porque ele é para o nenhum clube. Se o técnico pessoal de sair, era o público e a gente falou sobre a senhora, Então, vamos ver, se deve acontecer tanto que os outros seriam inspirados com risca que lhe dá sinto e pronto para os juros de violões, a empresa é responsável pela organização e aplicação das escolas do concurso do Instituto Sator, que é um papel que não está sendo morrido. De acordo com o documento, a condição da organizadora do concurso FIRE tinha um par de ciências sobre o incidente ocorrido no dia da prova, na auditória do cálculo de ciências sociais da Universidade Federal de Prelogos, até as seis horas da tarde do dia amanhã. Também, sobre a dificuldade da moção de limpeza, o WDAP.com.br.src.br. A gente nos sabe com a discussão, nós devemos dar o que é um grupo FIRE. Então, é o que é que me mudava e a chapa de um grupo da pôr-e-rxs, mas eu já posso! Eu lembro do comentário que a gente se lembra o que é, mas eu acho que não confia o trabalho de um grupo FIRE, que tem uma coisa aqui da pôr-e-rxs. É muito bom. E vem aqui do comentário de um lado e da graça.